Na primeira sessão do ano, na Câmara Municipal, há a presença de convidados de honra. A vice-governadora Margarete Coelho representou o Poder Executivo, Temístocles Filho, o Legislativo e o desembargador Valério Chaves, o Poder Judiciário. O vereador Jeová Alencar presidiu a sessão solene, onde o prefeito Firmino Filho apresentou o relatório das atividades de 2016. Ao contrário dos anos anteriores, ao apresentar a mensagem, o prefeito Firmino Filho não fez nenhum comentário sobre o que realizou no ano passado. Se limitou a assumir um compromisso sobre o que deve fazer no ano de 2017 nas áreas da educação, da saúde, obras públicas e, principalmente, da mobilidade urbana. Firmino Filho disse que é necessário apertar o cinto para enfrentar a turbulência da crise, que, com criatividade, é possível fazer mais com menos. Ressaltou que chegou até aqui com muito trabalho e que é preciso continuar a caminhada, dialogando com a comunidade e realizando as obras pequenas e grandes para melhorar a vida da população, sobretudo dos mais carentes e necessitados. Na educação, garante o que chamou de prioridade zero com as escolas em tempo integral. Dez serão implantadas agora. Destacou o Palácio da Educação, que a Prefeitura constrói na região do Lagos do Norte. O prefeito anunciou para 2017 uma saúde pública com menos fila e mais eficiência. Na área da mobilidade urbana, a implantação do novo sistema de integração do transporte coletivo. Tudo para melhorar a qualidade do serviço e reduzir o tempo de deslocamento. Junto com a mensagem, o prefeito apresentou um projeto de lei que reajusta o piso do salário dos professores. Nós temos um reajuste estabelecido pela lei nacional e é exatamente por isso, por nós termos obrigação com essa legislação e por nós termos também um compromisso com o magistério que nós estamos enviando para essa casa o reajuste do piso. Apesar de toda essa crise, nós vamos fazer um ajuste muito sério, muito importante, para que nós possamos também ter essa possibilidade de honrar aquilo que a legislação federal exige em relação ao piso do magistério. O projeto vai ser apreciado e votado em regime de urgência. Já chegou a mensagem aqui, que é o piso salarial dos professores, vem em regime de urgência. Eu acredito que até quarta-feira nós já estamos votando na segunda votação, que é o aumento de 7,64% retroativo a 1º de janeiro integral.